O que é o gol do Chico? Isso é 100% E pior, que antes de... O que é o problema? O que é o problema? Exatamente Só que ele tinha que acabar de salvar o São Paulo Uma defesa muito difícil, com o pé E deu os canteiros para o Del Vado O Del Vado bateu, os caras saem roubando errado O São Paulo Del Vado acabou de derrubar um gol Olha o Rado Sério, Rafa, mas é que pode? O São Paulo é preciso... Eu disse que não tinha bater assim, filha da puta É galera do Youtube Eu sou o João Seja bem-vindo ao canal Vamos reagir a esse jogão aqui, final Da Sul-Americana São Paulo vs Del Valle Marca de soco Será que o São Paulo vai levantar o caneco? Vamos reagir a esse jogo aqui Mas antes, eu te peço Que você deixe o seu like Se inscreva no canal Muito obrigado e vamos reagir a esse jogo Agora Valeu! E aí Rapaz, galera, gol do Del Valle, pô Do Independente Del Valle É o mesmo? Gol do Del Valle Aí Isso é uma raparinha de São Paulo, ó É, o cara nem viu o gol, tá indo aqui no celular Gol Óé Vacino da zaga Vai, vai É... É... A zaga falhou A zaga falhou, ó O gol do Chico Isso é o gol do Chico E pior Antes de... É porque... É... Exatamente Só que ele tinha que acabar de salvar o São Paulo Uma defesa muito difícil com o pé É... E deu o escanteio pro Del Valle Já o vale bateu Os caras saem roubando errado O São Paulo da Vale acaba de derramar um gol Ó o rato É... É que pode São Paulo do Chico Isso é... Isso é... É filho da puta É... Caramba E eu tava aqui olhando no celular e a zaga vem gol do São Paulo Mas não cheguei, ó Tá Acho que tu tava vindo ali no portão Eu tava mexendo no telefone aqui Pô do São Paulo Pô do Del Valle Mas o São Paulo vê esse jogo aí, pô Ganha? Ganha de verdade Na trave dele? Desse jeito? Ganha na trave dele Eeee Eeee Agora virou o passeio Pá do São Paulo, louco A envergonha de eu não põe ele aqui, pô Isso é um... Pai, pô Que porra mesmo? Mas foi isso que não tem tempo pequenininho na trave Dá um bico, mas Um bico, pô É, filho Dá uma rapariga, pô Caraca, deixa eu ver o Luz aí que eu desvio, ó Você é muito bom nessa partida Eita, o goleiro, o goleiro tocou na bola se não era gol, viu? Era gol, era Se o goleiro tivesse tocado na bola, não era gol, ó É É, é, é Eita, o goleiro tá assarrando o seu pau Pegou a bola, pegou Vai, pô Diva o goleiro, vai Vai, pô Que pariu O cara veio que ia para a bola e não fica... Tão de volta, pô Tão de volta, pô Na chance da finalização, antecipou bem demais o goleiro O menino São Palmeiro foi a bola na cabeça Ô, caralho, meu irmão O São Palmeiro aqui é desesperado, meu irmão Ah, meu irmão Ah, meu irmão Sei não Olha para a área Ah, meu irmão Tá cem anos, volta a bola, pô É Exatamente é para olhar, pô Ah, São Paulo, rapaz Ah, vai chutar do seu bandidão cansado Caraca, caraca Que é... Quarecido Ventola Você não tá comendo não, é? Chora não beber Chora não beber Chora não beber Chora não beber Pau É só de São Paulo Um papo e um bom na cara Deu um gol Deu um gol Deu um gol Ih, você tá perdendo Ele levou, irmão Ele levou Caraca, mano Tu tá perdendo, Patrinho Tu tá perdendo o jogo Tu tá mandando o moleiro do Delgado Cala a boca Fizendo a coisa de arrancação aí Essa foi boa O Patrinho perdendo o jogo Mandou o... É O moleiro do Delgado Cala a boca Cala a boca Você que tá perdendo o jogo, São Paulo Mandou o cara cala a boca Pera de volta Ah, isso Ah, isso Ah, isso Não vai provocar ninguém Não vai provocar ninguém Fala, isso É Fala, esse espaço De a mudança Tomar café Ei, vem Bota para aqui um segundo, né O moleque é difícil Isso Nós os ramos mais ganhar, fio Réu 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 Feliz Não é que atenção, seu político! Puta que pariu, tá escarrendo meu Deus Não se mexe, não Não, o papal está roubando Tu está indo Cheguei aqui e tá Vamos, o papal está jogando ruim demais, pelo amor de Deus Aí galera aí ó, não pude assistir aí o primeiro tempo parceirinho, cheguei tarde no trabalho aí, beleza? Aí dou agora acompanhar o segundo tempo, primeiro tempo eu fiz algumas jogadazinhas aí, o São Paulo deixou desejar viu parceirinho? Não, 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 não. Não, 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 pera aí Tava sozinho, jo Pelo amor de Deus, meu irmão Sozinho, carele, meu irmão Pelo amor de Deus, parceiro Ah, meu irmão, aí não tô querendo Aí não tô querendo o jogo, não, viu Pelo amor de Deus O caralho perdeu Rapaz, acreditar Quem não faz é ela, parceiro Isso o caralho perdeu agora Foi muito mais feito que Tu é doido, homem, homem O vice, que duvido mais dizer Não acredito não Essa aqui tem que dar um grito É bagunçado Que grande Você é vindo, pega o seu irmão aí De cabeça Foi impedido Ei, tá impedido Que impedido, que danado é isso, meu irmão Essa joga do São Paulo tá besta aí Ah, né, meu irmão Ó, eu vou jogar pra você, viu Vai pra puta que pariu, meu irmão Quem não faz, leva Olha aí, seu filho brasileiro, meu Tava tendo que tapar um cara desse, meu irmão Outro incho, viu E acabei de falar que não faz, leva, meu irmão E acabei de falar que não faz, leva, meu irmão Mete no fundo de contra o caralho dentro aí Nada Olha a água, olha aí Nada Que barra é, São Paulo O saga ré do mal Olha, meu irmão Puta que pariu, meu irmão Que bate, meu irmão Pariu É Eu acabei de falar Acabei de falar Pão caipir no banco, só a porra Quem não faz, é, olha E é um ditado mesmo Mais certo, meu irmão Acaba tirando o goleiro De um lado, de um bola pro outro O fosciente aí É o vale, não sei o que vale aí Meu irmão, tá no rodo do esporte, meu irmão É, eu não sou o Paulo, vale o esporte E eu não sei dois a um, eu não sei dois a um Vale o esporte, está levando o São Paulo para sêrio Puta que pariu, meu irmão Caralho, perdeu 1.100, caralho, caralho Tu perdeu 1.100 aí, porra Caralho, que é o monte de querer, porra Ô, rapazinha, tu tem vale o esporte aí? Vale o esporte, tem meu trabalho de cobradora Vale o esporte, meu irmão Olha, não tem tudo no cartão Ei, quem está dando o... Ô, Rogério, me sei lá aí Tata ali, Rogério Ciro Bota o burro do time, porra Que o time está... Está sufocado, caralho É, né, velho Ô, pai, eu tenho volta de transporte O São Paulo está atuando, né? E vai, você agora vai ser, Com amor de vergonha, velho Né, tô Agora está perdido Porque está perdido gol demais, velho É, quem não faz, velho Aí quem não faz, leva, parceiro E agora... Acabou o São Paulo, meu irmão O vice da Sul-Americana O intendente da Vale É, fi, campeão da Sul-Americana É demais, velho É muita coisa Eu estou aqui no Bandevegar, velho Puta que pariu, velho Não, não existe um negócio desse não, parceiro A perder de 2 a 0, meu irmão Puta é vale Não, meu irmão Os caras perderam gol demais no São Paulo Vai pra puta que pariu Ai, sim, velho E aí, galera Eu sei que foi vice aí do São Paulo aí Mas se inscreva no canal aí Deixa o like Que vale a zoeira Valeu, até o próximo conteúdo Assiste o jogo do Flamengo agora Deixa o like aí, parceirinho Que o coco é velado E aí